Olá galera, bem vindos a mais um vídeo deste canal Hoje tem marmelada, tem sim senhor, né Théo? Aonde a gente tá indo? Aonde? No circo! O circo chegou! Vamos no circo, a primeira vez do Théo no circo E a gente tá indo lá assistir um espetáculo Agora vai dar 4 horas da tarde, tem o espetáculo agora às 4 Aí tá indo a gente, tá indo o meu cunhado que tá vindo ali atrás Com a minha cunhada e os meninos deles E nós vamos lá gente, assistir o espetáculo, né Théo? E eu vou filmar o primeiro circo do Théo! Tá ansioso? O que você vai ver lá no circo? Palacho Então bora, bora, bora Passamos na porta do circo, a gente tá dando a volta pra entrar Mas parece que não tem muita gente lá não, nesse espetáculo de 4 horas Vai ter o circo só pra gente, provavelmente, viu? Isso aqui é essa especialidade É gente, é a área VIP Especial Então nós decidimos vir mais cedo porque com medo de vir mais tarde De Théo dormindo no espetáculo Mas eu acho que vai dar certo, vamos lá E o circo que a gente vai é o circo pan-americano Ele tá... De sol, né? Não, não é de sol, não É o circo pan-americano Ele tá do lado do portal Shopping Sul aqui, ó Na região sudoeste de Goiânia Ele tá bem do ladinho Aqui é o shopping, né? Tem pretos, aí tem um shopping e ele tá ali do ladinho Onde tava o parque, da última vez que a gente veio, era um parque Olha lá, a tenda do circo Olha lá Do shopping, aquela área lá, você viu? É? Do shopping? Uhum Ah, que legal, eu não sabia A privativa do shopping Olha aí, ó O Chisco chegou Aqui é o circo, gente Onde que entra, será, pra estacionar? Olha aí, ó Não tem tanto carro, tá vendo? Bem pouquinho Vamos lá, né? Estacionamento grátis, já gostei Olha o circo, gente É o pan-americano Aqui é O50, gente É o pain que você tá fazendo no Rio Não tem tanto carro, não tem tanto carro Não tem tanto carro, né? Ofa! Opa! 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 Vamos lá, mulheres, a senhora Maria. Nossa, esse é o verde. Percebe! Você sabe? Vai! Percebe! Não, vai! Dança! Viu! Escreve o carro! Viu! 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 O que é isso? A bola tá mexendo, hein? Fim de espetáculo O circo tá ficando aqui A tenda dele E aí, Théo? Você gostou? O Théo quis dormir, gente Assim como eu falei, quis dormir Aí na hora do Globo da Mostra eu acordei ele pra ele ver Porque é o melhor E aí ele conseguiu assistir tudo, mas ele tá lá emburrado Porque ele tá com sono E aí, o que você achou do circo? Legal Então é isso, meu povo O vídeo foi esse, só nós no circo Programinha de índia E aí, deixa o like aí Se inscreve no canal pra quem não se inscreveu E é isso